Há mais de cinco anos, alguns voluntários têm um compromisso semanal com a alimentação de dezenas famílias do bairro Santana e de outros bairros mais próximos. Mas o projeto solidário, que começou apenas com a intenção de oferecer comida para quem mais necessitava, acabou levando muito mais para os beneficiados. Desde que começou a oferta gratuita de sopão às famílias carentes, cadastradas na paróquia do Santana de Varginha, dona Conceição atua como voluntária. Toda quinta-feira acorda cedo e bem disposta a encarar uma manhã inteira de trabalho nesta cozinha, anexa à paróquia. A necessidade dos mais fracos, dos mais pobres, isso daí agradece a gente de poder estar ajudando, certo? Você vê o pessoal aqui na fila, tem pessoas aqui que a única refeição que eles têm é a refeição do quinta-feira do sopão, certo? Então, para mim, é um projeto muito gratificante, é um projeto muito abençoado de Deus, porque a gente recebe muitas bênçãos. Nós temos muitos doadores, graças a Deus, pessoas envolvidas no projeto, que doam e que se sentem bem. O projeto Sopão Vó Santana completa cinco anos e consolida um apoio alimentício voluntário importante a mais de 150 famílias vulneráveis aqui na cidade, principalmente nesta pandemia, onde muitas famílias perderam a renda. Toda quinta-feira, por volta de quatro horas da tarde, começa a distribuição das refeições. Nesta pandemia, foi o momento, assim, que mais precisamos trabalhar, porque aumentou muito o número de famílias necessitadas que vêm estar buscando o sopão toda quinta-feira. Então, mais que dobrou a quantidade de famílias. A gente tem um cadastro já com mais de 300 famílias, mas que vem mesmo, firme, toda quinta-feira são 150 famílias e cada família tem cinco, dez, oito pessoas. Essa equipe que você está vendo que vem aqui de manhã, já descasca os legumes, já deixa tudo prontinho. Aí eu cozinho a carne, né, que é mais demorado. Aí a parte da tarde, volta outra equipe. E para encerrar, para limpeza, lavar os todeirões, que são enormes, a gente tem uma terceira equipe que entra assim. Entre as doações, a maior dificuldade nossa é a doação de carne, porque está muito caro, né, mas é uma sopa super nutritiva. A gente usa todos os tipos de legumes, esses legumes são todos doados, em média de 150, 200 quilos por quinta-feira. E a carne, a gente consegue ganhar acima de 20 quilos por quinta-feira. Mais do que uma ação humanitária, o projeto Sopão Vó Santana leva o melhor ingrediente de todos, uma dose generosa de amor ao próximo. É gratificante, é uma doação que a gente tem o prazer de Deus, da saúde, para a gente estar aqui. É um ato de amor também, né? É um ato de amor, com certeza. Minha maior alegria é estar aqui no sofó da Vó Santana. Na quinta-feira, a gente está aqui praticamente o dia inteiro aqui na paróquia de Santana. Pode trazer aqui com a gente, pode deixar na igreja, né, com o São Cristão, na secretaria da paróquia e ainda, né, se me ligar, eu posso estar buscando ou pedindo para alguém pegar essas doações. No final do dia, a gente está morto de cansado, mas uma alegria enorme no coração, porque a gente não tem noção de onde essa sopa tem chegado, né, a necessidade das famílias e para muitas famílias é o único dia que tem uma refeição nutritiva e deliciosa. Parabéns pela iniciativa da paróquia de Santana e a todos os voluntários e outras pessoas que se dedicam a manter o projeto Sopão Vó Santana, que esse trabalho solidário sirva de exemplo e se multiplique por toda a nossa cidade.